Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Vasco na Gama em Botafogo É a grande final da Taça Rio 2021, é os dois times querendo aí garantir mais um título Vasco da Gama que tem 10 conquistas da Taça Rio, é o maior campeão, venceu pela última vez em 2017 Encarando a equipe do Botafogo, que é o terceiro maior campeão, tem 7 títulos, venceu pela última vez em 2013 É isso aí, os dois times que estão se preparando para o início da Série B do Campeonato Brasileiro No decorrer da partida a gente comenta aí contra quem e quando serão os primeiros jogos, tanto do Vasco e do Botafogo É isso aí pessoal, e o Vasco já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixem o like aqui no vídeo Ajudando a divulgação para que os vídeos do Vasco da Gama, do Botafogo, continuem firme e fortes por aqui Lembrando que ainda tem Série B do Campeonato Brasileiro para o Vasco, ainda tem a Copa do Brasil O Vasco que encara a equipe do Boa Vista na terceira fase Romulo, dominou, segurou, tocou para Andrei na meia, pode ser um grande lance, vem trabalhando o Vasco Gabriel Peck segurou, abriu na esquerda Morato, tentou o tapa na meia, ele vai para a cobertura do Botafogo O Botafogo precisa partir para cima, porque o Vasco venceu o primeiro confronto dessa decisão semana passada por 1x0 Então empate em 0x0, 1x1, 2x2, dá o título para a equipe do Vasco Léo Jabá domina, devolve na direita, Léo Matos vem avançando na boa, é só caprichar no cruzamento lá dentro Tira a zaga Voltou para Andrei, ele abriu na esquerda, essa bola vai sair Consegui evitar para ali Morato, vem trabalhando a equipe do Vasco Andrei Dominou, segurou, tocou para Romulo, tem a movimentação, Léo Jabá domina aqui pela direita Tem a movimentação, Léo Matos caprichou no cruzamento Na dividida, é pressão do Vasco, Babas no primeiro Tira a zaga do Botafogo É pressão do Vascão, Léo Jabá bateu para o gol, golaço Gol Do Vasco Para fazer o primeiro aqui em São Januário, para colocar o Vascão na frente Mas a festa Léo Jabá, que categoria Pegando muito bem de fora da área Aí a pressão Léo Matos cruzando a zaga vez do corte O Andrei dominou na boa, tocou para o Léo Jabá, que bateu sem chances de defesa É o primeiro do Vasco na partida, ampliando aí a sua vagem construída na semana passada Olha a batida com categoria, aquela chapada com efeito E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Vasco 1, Botafogo 0 É, o Vasco sai abrindo o placar por aqui, o Botafogo agora precisa fazer no mínimo 2 a 1 para levar essa decisão aos pênaltis E tenta escapar com o Ronald pela direita Ele deu um tapa na meia, batida para o gol Segura o Vanderlei Já faz a abertura aqui na direita Para o Léo Jabá Tem Germão Cano, tem Peck pela meia Aí o tapa ali na frente, intercepta a meia para a marcação do Botafogo Cano tocou para Luiz Otávio, vem na movimentação Botafogo adianta a marcação Tenta sair jogando Cano lançou lá na frente Melhor para a equipe do Vasco, que vem trabalhando com o Andrei Andrei tocou para Cano, ele protegeu, segurou, recebeu um tranco Vem avançando bem o Vasco Tentou um 2, não conseguiu da sequência no lance Melhor para a equipe do Botafogo, que vem trabalhando Dominou, segurou, abriu na direita, pode ser um grande lance Vem Matheus Frizo, é só caprichar no cruzamento Dominou, segurou Tentou limpar a marcação, volta bem para ali Miranda Recebe também o jovem zagueiro do Vasco, mas erra na saída de bola O Botafogo pressiona, olha o perigo, abriu na direita Ronald, tentou encarar a marcação Pressiona em cima Vem trabalhando a equipe do Botafogo Tocou, segurou Chega bem a cobertura Gabriel Peck, tem Cano pedindo Bola para ele, Cano, Paulel Jabá Vem trabalhando bem a equipe do Vasco Na troca de passes Peck, segurou, devolveu para Cano A batida para o gol, golaço Gol Gol No Vasco Para fazer o segundo e que categoria do Cano É, ele que bate bem para a direita, para a esquerda Encaixou ali um belo chute Dessa vez, para fazer mais um nessa decisão O oitavo dele, neste campeonato carioca Vem a ótima troca de passes Entre Leo Jabá, Peck e Cano E a batida Só tirando do goleirão É o segundo do Vasco Que vai aí construindo uma ótima vantagem Caminhando Mais um título na sua galeria E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Vasco 2 Botafogo 0 É, o Botafogo precisa aí de uma virada histórica No mínimo 3 gols Para conseguir complicar um pouco a vida do Vasco Olha o perigo Girou Marco Antônio Toca atrás para Luiz Otávio Ele segura, protege Abertura na esquerda Paulo Vitor Chega bem aqui Ele é o Matos Intercepta bem Toca para Leo Jabá O Vasco quando acelera o ataque é um perigo Cano Tentou um tapa para o Gabriel Peck Mas não gostou da sequência Se essa bola vai no Peck Ele ia parar lá dentro do gol Matheus Frizo Warley Domina pela direita Tentou tapar na meia Melhor para a equipe do Vasco Que vem avançando Zeca Topou na meia Tenta a jogada Romulo Adiantou na frente Cano Vem trazendo o Vasco para o ataque Essa troca de passes é É sempre um perigo Diego Loureiro Lança lá na frente Mina Romulo Andrei Pode ser o último lance desse primeiro tempo Por enquanto 2x0 para o Vasco Peck Dominou Segurou Tocou Fez um 2 Tem Cano pedindo Belo tapa para ele Mas essa bola vem nas costas do Germão Cano Rasga ali a zaga do Botafogo E final de primeiro tempo É isso aí pessoal Por enquanto Vasco na Gama 2 Botafogo Zero É isso aí pessoal E o Botafogo Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Botafogo Que precisa partir para cima Não tem alternativa Ele vem trabalhando com o Marco Antônio Ele segurou Arriscou de longe Passa com perigo É a primeira finalização do Botafogo No segundo tempo Van der Ney Estou lá para frente Buscando Cano O Vasco vai Está acionando o ônibus Ali na entrada da grande área Vai se defender do jeito que dá Só para administrar Nessa segunda etapa Daqui a pouco a gente comenta aí Contra quem Vai ser a estreia do Vasco Na Série B do Campeonato Brasileiro Olha esse 1-2 Chegar bem Cano na cobertura Atacou para Ronald Avançar aqui pela direita Pode ser um ganho de lança E sobrou Pedro Castro Vem a movimentação aqui pela direita Ronald Será que chega? Chegou na boa Tem espaço Ninguém pressionou ele É só caprichar no cruzamento Para fazer o primeiro Tira a zaga Olha o rebote Aí pegou mão na bola O Frizo Acabou mandando longe Galera O Vasco estreia no sábado Na Série B do Campeonato Brasileiro No dia 29 de maio Às 11 horas da manhã Aqui mesmo em São Januário Você vai acordar Preparar aquele café da manhã E vai torcer aí para o Vasco Já o Botafogo estreia um dia antes Estreia na sexta-feira Às 21h30 Fora de casa Contra A equipe do Vila Nova Então esses são os compromissos De Vasco e Botafogo na Série B Lembrando que o Vasco tem confronto Aí pela Copa do Brasil Joga na outra semana No comecinho de junho A primeira partida Contra o Boa Vista Ronald Tocou Fez um dois Levou Jogada de linha de fundo Chega bem aqui Zeca na cobertura Tocou para o André E adianta na frente Chega bem Luiz Otávio Recupera essa bola Tocou para Marco Antônio Pode ser um grande lance O tapa dentro da área Quem sabe para fazer o primeiro Goal No Botafogo Trafa primeiro nessa decisão Para ir em busca do título Tem jogo meus amigos Tem muita bola para rolar ainda Que passe do Marco Antônio E aí o Rafael Navarro só tirou do Vanderlei Para descontar no placar Para encostar um pouco mais Em busca do resultado Aí o Rafael Navarro fazendo A sua função Camisa 9 Dominou Tirou do goleiro E correu para braço É isso galera E agora aqui no canal Rodrigo Rêmio E aí você tem Vasco da Gama 2 Botafogo 1 É e agora 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 A equipe do Vasco tem que ficar ligada Porque o Botafogo Vai partir para cima Paulo Vitor Rouba bem essa bola Pela esquerda Dá um tapa na meia Para Pedro Castro O Botafogo quer mais Ronald segurou Clariou Bateu para o gol Segura o Vanderlei Já faz a abertura Aqui na esquerda Tem um tapa Pressura em cima A marcação Vem trabalhando Aí o lançamento Dividiu Brigou Pode ser um grande lance Vem avançando A equipe do Botafogo Navarro abriu Para o Arley Na direita É só caprichar No cruzamento Olha lá Desvia Ali na marcação E é esse que eu teio Quase 70 minutos De partida Se segura A equipe Do Vasco da Gama Cruzamento lá dentro A bola vai sobrar Para Paulo Vitor Ele domina Segura Recebeu um tranco Para ali Ficou reclamando De falta Arbitragem Manda seguir o lance David Souza Tocou na meia Frizo Melo lance Com Rafael Navarro Girou Bateu para o gol Segura o Vanderlei Tranquilo O goleirão do Vasco Que erra na saída de bola O Botafogo Tenta trabalhar Com Pedro Castro Ele segura Protege Devolveu na meia Vem avançando bem O Botafogo Ronald abriu na direita Para o Arley Tem Ronald pedindo Jogada de linha de fundo Pintou o cruzamento Nas mãos Do goleirão do Vasco O Vanderlei tenta sair jogando Erra mais uma vez Olha a batida De longe Olha o golaço Segura o Vanderlei Grande Lance do Marco Antônio Arriscou ali De fora da área Viu o goleiro Fora da meta 80 minutos O Vasco Vai somando Junto a esse placar A vitória No primeiro jogo E olha o Cano Escapou da marcação Abateu na trave Um rebote Quase o Vasco Vai no terceiro E confirma De vez Esse título Mas o Botafogo Não desiste O clássico Fica aberto Nesses instantes Finais Marco Antônio Domina Segura O Botafogo A pressão Mas o Antônio Tá com ela Tentou Tapanamento Interceptar Bem pra ali Romulo Olha o lançamento Na frente Gabriel Peck Ajeitou Pra Andrei Andrei Tenta trabalhar Essa bola Zeca domina Pela esquerda Faz o lançamento Essa bola Passou Vai sobrar Ali pra Paulo Vitor O Botafogo Parte pra cima O Vasco Vai conquistando O título Da Taça Rio Vai fechando Bem aí O campeonato Carioca Com mais Uma conquista Na sua galeria Ronald Levou linha De fundo Cruzamento Na medida Gira a zaga E arbitragem A ponta final Encelera Fim de papo Por aqui Vasco da Gama 2 Botafogo 1 E o Vasco É campeão Da Taça Rio 2 2021 É isso aí pessoal A temporada Tem muito futebol Pra rolar aqui No canal Lembrando aí Que você pode acompanhar Os jogos do Vasco Do Botafogo Durante toda a Série B Do Campeonato Brasileiro Também tem o Vasco Na Copa do Brasil Joga no comecinho De junho Então é isso Um forte abraço Tamo junto Se eu não me engano Posso estar enganado Mas eu acredito Que tivemos Todos os jogos Do Vasco E do Botafogo Tanto na Taça Guanabara Quanto na Taça Rio Nesta temporada Então Tamo junto galera Compromisso fechado Vamos lá Tem Série B Tem muito futebol Pra rolar por aqui E Vamos acompanhar Como é que vai ser Essa temporada Dos dois times Um forte abraço A cada um de vocês Fique ligado Além de Vasco E Botafogo Também teremos A grande final Do Campeonato Carioca Entre Flamengo E Fluminense Jogaço Primeira partida Foi tudo igual Segunda partida A gente vai Saber aí Quem fica com o título Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M8 Aqui O melhor time É o seu